Mulheres que passaram pela Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, na última quinta-feira, tiveram uma surpresa. Elas foram abordadas por mulheres da Igreja Adventista e levadas a uma tenda decorada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A convidada era levada à frente de um espelho, ouvia elogios e sobre o seu papel essencial para sua família e comunidade. Hoje eu estou se sentindo mais, com essa homenagem, mais feliz e mais motivada a ser mulher dia a dia. A mulher é a rainha, é o esteio da casa, é da família, ela é uma coluna principal na família. Me sentir valorizada, as mulheres precisam se sentir valorizadas, se dar valor, deixar esses homens agressivos para lá. A gente trabalha, a gente é mãe, dona de casa, a gente não precisa ser agredida, a gente precisa de carinho, de amor, muito Deus no coração. No final da visita, as mulheres recebiam um marca-páginas personalizado com dicas sobre autoestima e um bombom. A Igreja tem um papel importantíssimo em contribuir com o governo, com a sociedade, para que juntos possam combater a violência e diminuir esse índice tão negativo e tão sofrível que tem afetado mulheres em diversas regiões, especialmente em nosso Estado. Você poder fazer o outro se sentir especial, eu acho que a gente se encontra com a grande necessidade do ser humano, que é fazer o outro feliz. Mas você deve estar pensando, o que esses homens estão fazendo aí? Pois é, eles receberam rosas brancas representando a paz para presentear uma mulher de sua escolha. O Jocelino até deixou um recado para sua esposa. Eu amo ela e que ela é tudo para mim, eu agradeço a Deus pela essa mulher maravilhosa que ela é, essa mãe, essa mulher guerreira que me ajuda muito. Eu te amo e você é tudo para mim. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres.